Aleluias, cumprimentamos a nossa igreja com a paz do Senhor, amém? Quero convidar a igreja a fazer oração para a gente dar início a mais um culto de missões, amém? Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos aqui mais uma noite, Pai, para cotoar o Teu nome e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha fazer presente nesta noite que o Senhor venha, Pai amado, abençoar a cada vida de cada irmão que adentrou esta igreja nesta noite, Pai pedimos ao Senhor, Pai, que venha fazer morada em nossos corações convidamos ao Senhor Jesus Cristo para fazer presente e tocar em nossos corações que cada palavra anunciada, cada louvor cantado venha chegar ao Teu trono, Senhor nós Te louvamos e Te glorificamos, amém? E se surge um povo forte e vestido de poder que não tem ninguém a morte, que nem a envenencer que verás o que é sorte, pois com Cristo ao céu vai Mallorca. All right. Roderick Johnny ط定 Blue All right. All right. All right. All right. All right. 這 ещё Amém. 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 Amém.